Kinder Ovo ou Nutella? Barra de chocolate ou caixa de bombom? No vídeo de hoje vamos descobrir o que você mais gosta e de são doces. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Número 1. Qual você prefere? Mousse de chocolate ou Mousse de maracujá? Número 2. Qual você prefere? Sorvete de pote ou sorvete de sorveteria? Número 3. Qual você prefere? Kinder Ovo ou Nutella? Número 4. Qual você prefere? Donuts ou sonho? Número 5. Qual você prefere? Sorvete ou picolé? Número 6. Qual você prefere? Pavê ou Pudim? Número 7. Qual você prefere? Barra de chocolate ou caixa de bombom? Número 8. Qual você prefere? Goiabada ou doce de leite? Número 9. Qual você prefere? Açaí ou milkshake? Número 10. Qual você prefere? Brigadeiro ou trufas? Número 11. Qual você prefere? Ouro branco ou sonho de valsa? Número 12. Qual você prefere? Panqueca ou tapioca? Número 11. Qual você prefere? Paçoca ou cocada? Número 11. Número 11. Qual você prefere? Profiteroles ou beinegue? Número 16. Qual você prefere? Bala de caramelo ou bala de café? Número 11. Qual você prefere? Croissant de chocolate ou rolinho de canela? Número 11. Número 11. Número 11. Qual você prefere? Clouille ou becamix? Número 11. Qual você prefere? Coxinha de morango ou salada de frutas? Número 12. Número 12. Qual você prefere? Brownie ou petit gâteau? Número 11. Número 11. Qual você prefere? Pão com Nutella ou pão com geleia? Número 12. Qual você prefere? Bolo com sorvete ou pizza com sorvete? Número 12. Qual você prefere? Petit fur ou macarum? Número 12. Número 12. Número 12. Número 12. Número 12. 26. Qual você prefere, torta de maçã ou torta de banana? Número 27. Qual você prefere, bolo de abacaxi ou bolo de laranja? 27. Número 28. Qual você prefere, mescal cereal ou sucrilhos? 28. Número 29. Qual você prefere, bolo de caneca ou bolo no pote? 28. Número 30. Qual você prefere, bolo de café ou bolo de amora? 29. E aí, gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, aproveite e confira esses outros vídeos. Até a próxima!